Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se toca um violão Porque dizem que viola é só em viola, mas quem sabe tocar, toca viola até no violão É isso que eu vou mostrar hoje pra vocês O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão queimando É isso que o povo quer, é isso que eu vou cantar O povo pede alegria, alegria eu vou mandar Eu canto o que o povo pede, o que eu peço o povo dar Pra cantar gostoso de longe eu vim pagode bonito, tem que ser pra mim O fim do começo O cavião da minha foice não pega pinto Também a mão do pilão não joga beteca O cabo da minha enxada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria A casa do chão de bar não tem goteira A casa do chão de bar não tem goteira Não tem agiu Agora vamos lá Até a próxima